Os homens dos anos 70 já não são mais adolescentes. Hoje em dia, roqueiros cinquentões fazem apresentações para fãs cada vez mais... maduros. Mas o rock pesado ainda tem gás para atrair as gerações mais novas. É o que está acontecendo esta semana com shows em várias capitais de nomes consagrados do metal. A fila é longa e a noite é fria, mas metaleiro que se preza não dá bola para essas coisas. A gritaria começa cedo. Trazer filho em show de rock pauleira nunca foi sacrifício para a Jane. Eu, na verdade, sempre fui metaleira. A cor preta, a jaqueta de couro, os metais, os cabelos compridos. O estilo permanece há mais de 30 anos. O heavy metal é tão resistente que consegue reunir diferentes gerações. Começou com o pai, que sempre gostou do som pesado. Não demorou para o filho virar metaleiro. Apesar da diferença de idade, eles vão juntos a todos os shows. Eu não penso que ele é meu pai, é o amigo meu que está junto com os meus amigos, curtindo comigo. Que bom que a gente se entende, né? E se entende com essa magia que é o rock e oi criou essa amizade entre a gente. Marcelo também cresceu ao som do heavy metal. Virou fã graças ao pai. Fazia eu dormir escutando metal. Seu Carlos é roqueiro de longa data. Tenho só 60 anos, faço parte da minha vida, sempre fez. E eu continuo gostando. Estou aposentado agora, gosto mais, porque eu tenho tempo para ver. Levou três décadas para o radical heavy metal virar coisa de família. Bandas como Judas Priest. E o Ipeney. O que fazem turnê no Brasil mudaram comportamentos e influenciaram gerações de roqueiros pelo mundo. O sucesso ele não tem idade. A pessoa, quando ela é boa no que faz, ela tem condições de continuar décadas e décadas. David Coverdale não pensa na aposentadoria. Aos 53 anos, o ex-vocalista do lendário de Purple ainda faz pose sexy. E continua firme no posto de líder do White Snake. A música do Judas Priest, que revolucionou o heavy metal há mais de 30 anos, ainda é visceral. Os vocais continuam poderosos por conta deste cinquentão. Robbie Halford. O vocalista com 55 anos nunca mais tem como ver esse show, sabe? Negócio muito impossível. Por enquanto, os tios do rock pesado nem pensam em sair do palco. Fãs de todas as idades agradecem. Gostou? Nunca imaginei que Heavy Metal fosse para todo mundo. O Jornal da Globo termina aqui. Você fica agora com o programa do Jô. Outras notícias no Bom Dia Brasileiro.